Oi Queens! Hoje eu trouxe uma finalização do meu cabelo e eu chamei a minha irmã pra me ajudar. Oi gente, eu sou a Noemi. Oi gente, tudo bem. Noemi Jordani, me sigam no Insta. Isso, e ela vai abrir um canal no YouTube, porque eu estou incentivando ela a começar a postar aqui no YouTube. Vamos começar com a finalização. Inspirada nesse comentário que essa seguidora deixou, eu vou fazer a finalização do meu cabelo com esse ativador de caixas da Salon Line, tá? E azeite de oliva. Ele promete, gente, extra definição nutritiva, ração umidificadora e brilho extremo. Olha, eu estou precisando de tudo isso. Quanto mais humilhar meu cabelo, mais eu vou querer, porque... Tá cabelos secos, com frizz e sem brilho. Ele humilha antes de eu te ajudar, tá? Amo! E pra quem não sabe, eu nem me instalando um vídeo, mas só que de... Produção. De produção, e é a primeira vez que ela está participando de um vídeo na gravação. A partir de agora, ela vai começar a aparecer mais aqui, tá? É isso, né? Eu põe isso no mercado, galera. Coloque nos comentários, se vocês querem, ela volta ou não. Porque se não quiser, eu tiro ela daqui. Então, se você quer que o seu comentário vire um vídeo, é só deixar aqui, né? No comentário. Vamos lá, menina? Olha. Mudamos o ângulo, eu acho que assim vai ficar melhor, mais confortável. Vou começar a que sai de juva de leão, que eu sou muito, né? Meu Deus, eu já tive uma foto... Eu vou dar uma foto muito curto. Vou dar uma foto. Vou dar uma foto. Falar uma foto. Vou dar uma foto. Vamos começar o mitificando o seu modelo dela. Você quer só água, tá, gente? Só água. Você já usou o final de setor de cacho? Não. Eu também não, gente. Primeira vez que eu esqueci de falar. Só creme de pentear mesmo. Gente, aqui eu estou usando o método de fitagem, tá? De finalização. Então, você para uma mecha maiorzinha e vai fazendo isso no cabelo, tá? Não é para todo tipo de cabelo, é para todo tipo de cacho. 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC. Ondulados, cacheados, tristos. Gostei, Noche. Ficou soltinho, né? Aham. Gente, qual o método de finalização que vocês usam? Deixa aqui nos comentários. Eu uso esse. É, eu tive uma época que eu comecei a fazer dedulis, que eu tinha tempo, né? Agora, gente, eu estou fugindo. Gente, eu paguei com o ativador de cachos R$26,00 e ele tem 300ml. Aqui no site da Salon Line, eu estou vendo que tem um de 1 litro por 38. Eu acho que eu fui passada para trás. Compensa muito mais pegar de 1 litro. Vou deixar o link para vocês de 1 litro, tá? Não caia na burrada de comprar de 300ml. Ele é muito bom. Então, compensa sim 1 litro. Gente, eu vou contratar no amigo. Fazer todo dia com o cabelo. Ganhou dinheiro na conta. Gente, já chegamos aqui na parte de cima. E a gente vai fazer uma divisão. Que que é isso? Meu Deus. Eu estou parecendo... A ansiedade preta. Meu Deus. A gente vai dividir em 3, tá? Gente, a minha técnica de finalização na frente é diferente. Eu vou deixar ela finalizada de ideal. Eu gosto de fazer um triângulo. Para quem já viu os outros vídeos, sabe. Você finaliza assim para trás? Calma, querida. Calma. Mais um pouquinho aqui de lado. Na frente, na verdade. Você gosta do cabelo no meio? Ou não? Para um lado. Tudo para cima. Dá uma mexida aí. Caramba, pessoal. Que que você achou, Noshi? Você achou uma definição? Eu gostei. Eu achei bastante definição para o método que é ficava. Se fosse mexinha por mexinha, eu acho que assim, ficaria bem mais. Mas a mexe é grande. Eu gosto que meu cabelo fica volumoso. Então eu pego e mexo as maiores. Esse olhinho de cabelo tem um mix de 12 óleos. Proteção térmica de até 230 graus. Nutrição extraordinária. Óleo de tratamento com brilho extremo. Ao contrário desse aqui, que é para todos os tipos de caixas. Esse aqui é só do 3 ao 4C. Eu já tinha dele, só que era do pequenininho. Eu fui lá e comprei o grande, porque eu realmente gostei bastante dele. Não tem um cheirinho muito bom não, mas... Ô, Salon Line, manda um kit para mim, tá? Que eu gosto de vocês. Eu também vou falar também o que quer um. Pede para a Salon Line, se eu preste kit. Traz um press kit, seu online. Olha, essa é a pública da... Olha a pública. De graça, tá? De Gracie. Bom, gente, sem interferir muito nos caixas, a gente vai dar uma passada artificial aqui em cima, tá? Nossa, como bonito, né, Noshi? Tô impressionando. Baby hair. Não vai fugir, não. Gente, duas opções de escovinha. Eu, particularmente, gosto mais desta. Tá mais grossa, né? É. Eu também. Para o baby hair, vou pegar... Melhor demanda. Ou melhor demanda, que foi... Quer essa eu vou para trazer para o Brasil. Cheirinho gostoso. Cheirinho gostoso, mas eu preferia ter comprado no Brasil mesmo. Um da Bozzan ou qualquer coisa. Porque esse aqui, muito normal, né? Ele não tem diferencial, vamos lá. Como a senhora vai fazer? Tô só esperando. Vou começar no meio. O que que é isso? Tô ficando calma. Confira. Gente, eu vou separar, eu vou jogar para frente. Nunca fiz um baby hair assim, vamos ver o que vai sair. Tô confiando. Vem mais de perto para vocês verem esse baby hair. Ela dando a vida no baby hair. Gente, o baby hair, se não tiver bonito, não é filho? Ela não sabe usar o got to be para fixar o baby hair por muito tempo. Muito bom. E agora eu vou ensinar ela, porque eu quero que o meu fixe muito bem. Já pega secador e o got to be. Primeiro, vai fazer um espirrinho desse. Vai espirrar uma gotinha em cada gominha do baby hair. Todas as gominhas. Agora o secador. Seca 90% só. Agora, escorrendo o baby hair de novo. Você vai fazer a mesma indulação em tudo. Já que a gente passou proteção térmica no cabelo, agora sim a gente pode passar o secador. No quente. Pente garfo. Melhor compra que eu fiz na vida. Que ele dá o volumão. Nossa, ele deu no ouvido. Ó, sem a luz. Olha como tá o brilho. Nossa, que óleo cheiro de cozinha. Gente, tá com muito cheiro de óleo de cozinha. Tá. Cancela o solinho. Apesar de ser, deixar um pouco de brilho. Online. Melhor em ordem do seu sol. Tava uma delícia com esse cabelo. Tem um cheirinho gostoso. Aí chega o óleo de cabelo, você passa, vai sendo que você saiu da... Da feira. Da feira. Parcel. Mas assim, o creme ficou ótimo, né? Uhum. Bom, gente, finalizamos o cabelo. Esse foi o resultado. Não é me arrasou? Ela. Comentem aí, que eu quero ver o reconhecimento. Conclusão, gente. Eu amei. Eu realmente achei que ficou muito lindo. Bem, tá percebendo você, tá? É, o baby hair eu já mando sete. Porque eu não gosto muito desse. Fiz assim. Pela finalização, tá ótimo, macio o cabelo. Você achou que ficou com creme acumulado? Não. Chega que não espalhou bem? Espalhou bem, né? Não ficou bem. Ficou cofinho, brilhoso. Definiu o que eu gosto, né? Mas... Vamos para a nota. Eu acho que eu dou um 8 de 10. Meu cabelo aceitou muito bem. Porém, eu não senti aquela maciez, assim. Esse aqui eu ainda sinto os cachos, sabe? Quando ele fica um pouquinho durinho. Então, a minha nota é 8 de 10. Para o brilho, 10 de 10. Porque ele realmente deu muito brilho no cabelo. Não sei se você está conseguindo ver. Pulando. 9 de 10. 9 de 10. Gostei muito, mas precisava... Sei lá. 10 é muito também. 10 é muito? 10 é demais. O olhinho é assim. Eu não sei se eu comprei desse mesmo, mas eu acho que está ruim o cheiro. Não sei se misturou com esse creme, ficou ruim. Não, vou dar 6. Vou dar 6 porque pode melhorar no cheiro. Não, gente. Não. Não gostei. Salon Line não vai te contratar. Corta, gravação. Vai gravar 1. Não, mentira. Mas, ó. Eu dou 4 pelo cheiro. Finalmente. Nem o body splash. Nossa, não me desou. Nossa, gente. Tô precisando o body splash da Virgínia. Polêmica. Polêmica no meio. Tinha tudo pra ser um 10, né? Tinha. Bom, a nota da finalização, eu que estou com o meu cabelo, vou falar. Eu dou 10 pra finalização da mouche. Eu amei bem mais vezes finalizar meu cabelo. E só melhore no baby hair, tá? Baby hair é bem... Eu vou baixar pra 6 pra você se motivar a melhorar. E é isso, Queens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da finalização com o ativador de caixa online. Esquece o olhinho, que eu não vou ter mais, tá? Realmente esse tiro tá dando risco. Eu tô com vontade de vomitar real. É sério? É sério? Eu tô com fome. A gente tá misturando tudo. Mas já deixa aqui essa sugestão de vídeo. Um vídeo com nós duas. O que podemos fazer juntos. Porque ela vai aparecer mais, tá? É isso. Eu quero muito ver o comentário de vocês. Qual a nota da finalização, tá? O baby hair tá bonito sim. Eu quero que vocês me defendam aqui nos comentários, viu? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos da Queen. Eu quero que vocês tenham gostado.